O Instituto de Negócios Amway apresenta o depoimento do seguinte orador, que vai compartilhar com você sua experiência pessoal. Desejamos que seja muito útil ao desenvolvimento de seu negócio. Então, por gentileza, juntos, todos em pé, para receber diretamente de Buenos Aires, Argentina, Pablo Di Benedetto! Bom dia, Curitiba! Como está, Argentina? Tudo bem? Vocês conseguiram dormir? É difícil dormir depois de um dia de convenção. Não sei se a alguém lhe passa o mesmo. E não lhes conto quando um é orador. E eu conto pra vocês que quando um é orador, ainda é pior ainda. É pior. É pior. É mais difícil dormir ainda. É mais difícil dormir ainda. Já lhes vai passar. Isso vai acontecer com vocês. Bem, nós temos pouco tempo. Ayer se me acabou. Ontem foi o tempo rápido. Então, vamos a trabalhar, vamos começar a aproveitar. Em primeiro lugar, a mim sempre me gosta de agradecer. Em primeiro lugar, sempre eu gosto de agradecer. E me gostaria de pedir um forte aplauso. Eu gostaria de pedir um forte aplauso. Para... Espera aí. Espera aí. Demasiada energia aí, por isso. Muita energia tem aqui, por isso. Agradecer e aplaudir a todos os líderes do equipo e a todas as pessoas que estão correndo a convenção. Agradecer a todos os líderes e todas as pessoas que estão se qualificando para essa convenção. Porque na Argentina... Porque na Argentina... A nós também temos que organizar a convenção. Também temos que organizar a convenção. E sabemos que é um evento muito grande. De muitas pessoas. Com muita gente trabalhando. Com muitas pessoas trabalhando. Para que tudo saia bem e que todos la passem bem. Para que tudo saia bem e tudo ocorra normalmente. É muito fácil vir, sentar-se, escutar e irse. É muito fácil chegar aqui, sentar, escutar e voltar para casa. Não? Sim? Então vamos dar um aplauso a toda a gente que está trabalhando para que isso saia bem. Então vamos dar um forte aplauso para todas as pessoas que estão trabalhando para que saia bem. Também quero agradecer a todos os líderes de vocês. Especialmente a minha linha de auspício, Fabio e Sheila. Especialmente a minha linha de patrocinio, Fabio e Sheila. Vamos dar um aplauso muito grande também. Um aplauso grande. E vamos começar. E vamos começar. Bem? Bem? Este é um negócio onde sempre temos que dizer sim. Que sim. Este é um negócio onde sempre temos que dizer sim. E sempre temos que dar mais. E sempre temos que dar mais. Se eu digo a vocês, como está Curitiba? Se eu digo para vocês, como está Curitiba? Se eu disse para vocês que tem que dar mais. Se eu digo, como está Curitiba? Se eu falo, como está Curitiba? Vocês conseguem ver que sempre podemos dar mais? Sempre. Sempre. Vamos fazer um exercício cortito. Vamos fazer um exercício bem curtinho. Todos levantem uma mão assim. Todos levantem uma mão. Vamos fazer uma espécie de filtro de diamantes. Tênganla assim, tênganla assim. Vamos fazer uma espécie de filtro de diamantes. Se se cansam, levantem a outra. Se vocês cansarem, baixem uma mão e levantem a outra. Desde que começaram o negócio. Desde que vocês começaram esse negócio. Deixem-lá levantada todos os que fizeram 300 pontos todos os meses. Deixem-lá levantada todos os que fizeram 300 pontos do começo do negócio até agora. Bem, tênganla aí. Bem, fiquem aí, levantado. Deixem-lá levantada todos os que leyeram mínimo um livro por mês. Deixem-lá levantada todos os que leyeram mínimo um livro por mês. Não, 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 não subam, né? Isso, não subam novamente. Só os que estão com as mãos de pé. Quem leu um livro todos os meses, desde que entrou. Deixem-lá levantada. Os que foram a todos os eventos. Os que foram a todos os eventos. E aqueles que dedicam todo o tempo que podem ao negócio. E aqueles que dedicam todo o tempo que podem ao negócio. Se dan cuenta da estatística? Vocês conseguem ver a estatística? Se todos tivessem feito isso que eu falei pra vocês. Durante um período de tempo. Durante um período de tempo. Todos os que estão aqui dentro estariam qualificando a diamante. Ou estariam acercando-se a diamante. Todos os que estão aqui dentro estariam qualificando a diamante. Ou estariam chegando a diamante. Esperem. 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 Já podem baixar a mão. Já podem baixar a mão. Obrigado. Se dan cuenta que há pouca gente? Vocês conseguem ver se dan conta que tem pouca gente? Que realmente se dedica al 100% a esto? Que realmente se dedica 100% nesse negócio? Se dan cuenta? Vocês conseguem ver isso? É uma questão de estatística. É uma questão de estatística. Você pode estar dentro dos 10% ou 15% que se qualificam. Você pode estar dentro dos 10% e dos 15% que se qualificam. Ou dos demais 85% que se qualificam. A decisão é de vocês. Isso é o bom. Sempre vai ser uma questão de números. Toda a gente que passa qualificada aqui em cima. Hicieron tudo o que eu disse. Fizeram tudo aquilo que eu acabei de falar para vocês. E mais. Por isso essas pessoas têm o resultado. Então quando alguém pergunta o que você fez. Te lo acabo de dizer. Eu acabei de falar. Fizeram isso. O segredo do negócio. É trabalhar. Não existe segredo. Minha sugerência é que já, se querem ter resultados, empiecen a hacerlo al 100%. Eu sugiro a vocês. Se vocês querem ter resultado nesse negócio, façam 100%. É um negócio que se trabalha em equipe. Sempre. É um negócio que sempre é trabalhado em equipe. Por isso é importante generar bons vínculos com o equipe. Por isso que é importante você ter um bom relacionamento com a sua equipe. Sempre o equipe te vai ajudar. Sempre a tua equipe vai ajudar você. Era o que disse Ivan ontem. Foi o que disse Ivan ontem. Sempre tem que ter uma boa relação com a tua equipe de apoio. Você sempre tem que ter uma boa relação com a tua equipe de apoio. Porque não funciona de outra maneira. Porque esse negócio não funciona de outra maneira. Tem que trabalhar juntos. Vocês tem que trabalhar juntos. Tem que ajudar a gente. Tem que ajudar as pessoas. Por isso que a minha qualificação de diamante fundador. Por isso que a minha qualificação de diamante fundador. Não a fiz sozinho. Tem milhares de pessoas na Argentina que estão trabalhando. Por isso que a minha qualificação é de todos. Uma pessoa tem que aprender. Que se outro qualifica. Se outra pessoa qualifica. Se qualifica alguém da tua linha de patrocinio. Se qualifica alguém da tua linha de patrocinio. A qualificação também é sua. Porque você fez parte desse trabalho. E o dia de amanhã. Como você deu o exemplo. E ajudaste a generar uma qualificação. E você ajudou a fazer uma qualificação. A tua equipe vai fazer a mesma coisa por você. Por isso sempre tem que dar o exemplo. Sempre. É muito importante. É muito importante. Porque tudo se duplica. Porque tudo se duplica. O que hagas bem ou o que hagas mal. O que você faz bem ou o que você faz mal. Sempre se vai duplicar. Sempre vai ser duplicado. Por isso com o exemplo que vimos ao princípio. De levantar a mão. Por isso com o exemplo que nós vimos no começo. Ao levantar a tua mão. Pensar se tua equipe está fazendo algo parecido. A que você está fazendo algo parecido. Você deve pensar. Se a tua equipe está fazendo alguma coisa parecida. O que você está fazendo. Se não fazem os pontos que tem que fazer. Se eles não fazem os pontos que tem que fazer. Para gerar uma qualificação. Para gerar uma qualificação. Pensar primeiro se você os estás fazendo. Pensar primeiro. Será que eu estou fazendo? Se a tua equipe não está se educando. Se a tua equipe não está se educando. Pensar se você está se educando ao cien. Pensar se você está se educando ao cien por cento. Porque a tua equipe está se educando ao cien por cento. Porque a tua equipe está se duplicando em razão a você. Se queres um negócio grande. Se você quer um negócio grande. Tens que fazê-lo cien por cento. Tens que apostar ao negócio. Tens que apostar no seu negócio. Quando uma pessoa está jogando na roleta do casino. Há casinos no Brasil? Sim. Não, oficialmente não. Não? Não, oficialmente não. Bem, melhor. Melhor. Não tem cassino no Brasil oficialmente. Mejor. Melhor. Igual vamos fazer o exemplo. Bom, igual nós vamos fazer o exemplo. Quando uma pessoa aposta alguma coisa. E coloca o dinheiro ali na roleta. Esse dinheiro já não é da pessoa que ele apostou. Está no jogo. Está no jogo. Al poner o dinheiro já estou de acordo com que o puedo perder. Quando eu coloco o dinheiro na roleta, eu já tenho que pensar que eu posso perder aquele dinheiro. Me siguen? Vocês conseguem me entender? Como já aceitei que eu posso perder aquele dinheiro. Como eu já aceitei que eu posso perder aquele dinheiro. Aceitei que eu posso perder tudo. Aceitei que eu posso perder tudo. Eu ganho a possibilidade também de ganhar tudo. Me explico? Consegue me entender? A gente quer ganhar sem arriesgar. As pessoas querem ganhar, mas não querem se arriscar. O que não arriesga não ganha. É impossível. O bom desse negócio é que nós não temos que nos arriscar. O pior que te pode passar é que você fique no mesmo estágio que você está. Igual como você está hoje. Isso é o pior que poderia acontecer. Então, entendamos que temos que arriesgar em outro sentido. Então, nós temos que entender que nós temos que arriscar em outro sentido. Se realmente queremos o resultado, temos que pôr em pausa algumas coisas. Se nós realmente queremos o resultado, nós temos que pôr em pausa alguma coisa. Porque o negócio requere energia, trabalho e enfoque. Então, quando nós estamos dispostos a colocar em pausa algumas coisas. E dedicar todo o tempo que possamos no nosso negócio. Isso vai gerar um crescimento. Uma velocidade. Mientras mais rápido cresce o negócio. Mais rápido cresce o negócio. Literal. Fórmula matemática. Então, a minha sugestão. É que você se dedique o máximo de tempo que possam no seu negócio. E vão ter resultados. Quando eu comecei o negócio. Quando eu comecei o negócio. Mejor dicho, a gente me perguntava. Melhor dizendo, as pessoas me perguntavam. Quanto tempo eu dedicava ao negócio quando eu comecei. Quanto tempo eu dedicava ao negócio quando eu comecei. E eu contava a eles uma história. E eu contava a eles uma história. Eu dizia. Eu dizia. Imaginate que aqui, 40 metros abaixo da terra. Imagina que aqui, 40 metros para baixo na terra. Há uma tonelada de ouro. Tem uma tonelada de ouro. O que nós vamos fazer? Um agujero. Cavar, não? Excavar. Vamos fazer um buraco. Vamos escavar. Quanto tempo vamos a excavar? Quanto tempo nós vamos cavocar? Até que chegamos. Até nós chegarmos até o ouro. Até os 40 metros. Até os 40 metros. Até o ouro. Até o ouro. Mas também vai ter pessoas que vão dizer. Amigos, eu vou descansar. Vuelvo amanhã. Eu volto amanhã. Vou dormir oito horinhas. Vou comer alguma coisa. E depois eu continuo cavocando. O que acontece quando essas pessoas voltam? Depois de 12 horas. Não tem mais nada. Nós levamos tudo. Por isso, o tempo que você vai dedicar para ter um resultado. É até chegar ao resultado. Dedicar todo o tempo que você pode. E você vai chegar mais rápido. Quando vocês querem o resultado? Agora. Ou não. Para ontem. Sim ou não? Ou dentro de dois anos. Sim ou não? Ou dentro de dois anos. Quando vocês querem o resultado? Então, quando tem que começar a trabalhar? Já. 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 Urgente. Já. Urgente. Porque. Vai haver gente. Porque vai ter pessoas. Que lo vão entender. Que vão entender. E te vão passar correndo por aqui. E vão passar pelo teu lado correndo. Zum. E você vai dizer. Como? E você vai dizer. Como? Esse leva dois anos. Esse tem dois anos. E eu tenho dez anos no negócio. E como o fez mais rápido? E como que essa pessoa fez mais rápido? Porque trabalham mais. Porque trabalham mais. É algo completamente proporcional. É alguma coisa completamente proporcional. Mientras mais te fuerces. Quanto mais você se esforça. Mais te eduques. Mais. Dê-se o exemplo. Mais. Mais tempo você se dedique. Mais. Você dá o exemplo. Mais tempo você se dedique. Mais resultado vai ser teniendo. Mais resultado você terá. Sempre vai ser assim. É um negócio de creência. É um negócio de acreditar. Há muita gente que negocia o básico. Tem muita gente que negocia o básico. Pense. Pense. Se te dizem que tem que fazer as coisas básicas para ter resultado. Se te dizem que você tem que ser as coisas básicas para você ter resultado. O que você vai fazer? O básico. O básico. Quanto mais você fizer, mais resultado você vai ter. Como nós dissemos recém. Sim. Sim. Me vão seguindo? Vocês conseguem me seguir? O primeiro que tem que acontecer. É que uma pessoa tem que acreditar nela mesma. Acreditar que ele pode fazer. Como diziam ontem os oradores também. Quando uma pessoa acredita que pode fazer algo e se determina, isso já está feito. Em sua cabeça já está feito. Na sua mente, na sua cabeça já está feito. Você está seguro de que vai estar feito? Você está seguro de que vai estar feito? Sim. Me siguen? Sim. Vocês me seguem? Conseguem me entender? Quando uma pessoa negocia o que deve ser feito. Quando dizem, ah, eu não vou fazer o consumo. Ah, quando te dizem, eu não vou fazer o consumo. Eu não posso fazer os pontos. Isso é porque não se o crê. Isso é porque essa pessoa não acredita nela mesma. Porque se vocês fazem a conta. De tudo o que vão ganhar de zero até diamante. De tudo o que vocês irão ganhar de zero até diamante. Em cinco anos. Em cinco anos. Como se tardáramos cinco anos em chegar a diamante. Como se nós tardássemos cinco anos em chegar a diamante. E uma pessoa aprende tudo o que se gana no caminho. E uma pessoa aprende tudo o que vai ganhar no caminho. E o que custa fazer o volume por mês. E o que custa fazer o seu volume pessoal por mês. Se dá conta que a ganância é muito maior. Você consegue entender que a ganância, que o resultado é muito maior. Que o que custa fazer o volume. Do que custa fazer o volume. Se eu lhe dijera a vocês. Se eu digo a vocês. Que em cinco anos. Que em cinco anos. Van a ganhar 500 mil dólares. Vocês vão ganhar 500 mil dólares. E que durante esses 60 meses. E durante esses 60 meses. Van a tener que pagar. Vão ter que pagar. 500 dólares por mês. 500 dólares somente por mês. Lo hariam. Vocês fariam. Obvio. Obvio. São 500 por 60. São 500 por 60. 30 mil dólares. 30 mil dólares. Bem. Contra 500 mil. Contra 500 mil dólares. Ganarias 470 mil dólares. Você vai ganhar 470 mil dólares. Se uma pessoa entende isso. Como não vai fazer o volume. Se uma pessoa entende isso. Como é que não vai fazer o volume pessoal? Se uma pessoa está seguro de que vai chegar a diamante. Como vai negociar o volume? Se uma pessoa está seguro que vai chegar a diamante. Como é que não vai fazer o próprio volume? Me explico. Eu estou me explicando. Vocês conseguem me entender? Por isso. Tem que creer-se o primeiro. Para fazer o que seja que haja que fazer. Primeiro você tem que acreditar em você mesmo. Primeiramente para fazer o que tem que ser feito. Quando eu entendi o que o negócio ia me trazer de volta. Não me importava o que havia que fazer. Não me importava o que eu tinha que fazer. Eu ia fazer. Lo que seja. Lo ia fazer. Ia fazer o que tinha que ser feito. Por isso. Se vocês ainda não sabem o que lhes vai dar o negócio. Por isso. Se vocês ainda não sabem o retorno que vai dar o negócio. Se não sabem como te paga a Amway. Se você não sabe como a Amway te paga. Aprendam urgente. Se vocês não sabem como calificar a algum nível. Aprendam agora. Porque se vocês não sabem como calificar. Como o vão fazer? Eu me refiro às estruturas. Aprendam como se califica de amante. Que estrutura te pide Amway para calificar? Qual a estrutura que Amway te pede para você qualificar? Porque até que não a sepan não vão a calificar. Porque até que você não sabe, você não vai qualificar. Sim, me explico? Sim, me explico? E é muito importante gerar uma qualificação. Porque isso te dá mais creência. Porque isso vai te dar mais credibilidade. E também vai dar mais credibilidade ao equipe. E também vai dar credibilidade para as pessoas de fora. As pessoas que qualificam são as pessoas que solucionam. Situações vamos a ter todos. Sempre vamos ter situações. Problemas vamos ter todos. Problemas todos vamos ter. Você tem duas opções. Solucionar ou postergar? Pregúntenle a algum diamante se posterga problemas. Vocês devem perguntar para um diamante, você posterga o seu problema? O que soluciona qualifica. O que posterga, segue aplaudindo. O que soluciona qualifica. E o que posterga, aplaude. É assim. É assim. E acontece muito. Por a determinação que cada pessoa tem. Por exemplo, se eu digo que tenho uma Ferrari na porta. Por exemplo, se eu digo para vocês que tenho uma Ferrari na porta. Que eu estou vendendo. A 10 mil dólares. Por 10 mil dólares. É um bom negócio, não é? Posiblemente não tenha 10 mil dólares no bolsinho neste momento. Possivelmente não tenho 10 mil dólares no meu bolso neste momento. Não vamos fazer levantar a mão a ninguém. Tranquilos. Tranquilo que não vamos pedir para ninguém levantar a mão. Se eu te digo que te dou uma hora para juntar os 10 mil dólares. Se eu te digo para você, você tem uma hora para juntar esses 10 mil dólares. E te dou a Ferrari por esses 10 mil dólares. E eu te dou o carro Ferrari pelos 10 mil dólares. Você consegue. Todos os que estamos aqui dentro conseguem. Todos os que estamos aqui dentro conseguem esse dinheiro. Até as pessoas que não estão trabalhando em Amway. Que estão trabalhando no evento e que não sabem de que estamos falando. Que estão trabalhando no evento, mas não sabem do que estamos falando. Todos os que estão aqui dentro. Todos conseguirão. E me pongo mais malo ainda. E eu ainda fico pior. E eu digo que só tem meia hora. E eu digo que você só tem meia hora. E que são 20 mil dólares. E que são 20 mil dólares o preço da Ferrari. Lo conseguem igual. Igual vocês vão conseguir. E empiezam a chamar. Vocês começam a ligar. Amigo, prestame 2 mil dólares. Meu amigo me presta 2 mil dólares. Tengo 3 mil ahorrados. Eu tenho 3 mil dólares guardados. Le pido a fulanito, a menganito. Peço a fulaninho, peço a ciclaninho. Le digo que le vou devolver 20 e que me preste 10. Me endeudo. Eu me endivido e digo, me empreste 10 e eu te devolvo 20. Me endeudo inteligentemente, porque sei que vou ganhar mais. Eu me divido inteligentemente, porque sei que vou ganhar mais. Sim ou não? E a Ferrari é tua. Porque te determinaste. Porque você se determinou. Porque você entendeu. Entendiste o que você vai ganhar. Então, entendam o que vão ganhar aqui. Expliquem-lhe a gente o que vão ganhar. Expliquem-lhe a gente o que vão ganhar. Isso vai fazer com que as pessoas se movimentem. Se entendiu o exemplo? Vocês entenderam o exemplo? Isso funciona assim. Sempre o que chega é o que se determina. Sempre aquele que qualifica é aquele que se determina. E é importante gerar um bom estado interno também. E é muito importante gerar um estado interno. Sabem o que é um estado interno? Você sabe o que é um estado interno? É como se já tivessem o resultado. Em sua cabeça tem que estar o resultado. Na tua mente tem que estar o resultado. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. O cérebro não distingue entre o real e o imaginário. Sabiam isso? Vocês sabiam disso? Para o cérebro tudo é real. E nós vamos provar. Eu vou baixar por aqui. Eu vou baixar as escadas. E vou escolher uma pessoa de todos. E se vai ter que parar aí arriba. E essa pessoa tem que subir aqui em cima. Falar dez minutos sobre o negócio. E alguns já estão descomponendo do medo. E alguns já estão tremendo do medo. Sim ou não? Sim ou não? Não o vamos fazer. Tranquilo. Respirem. Respirem. Nós não o vamos fazer. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Escuchen. Escuchen. Por que lhes deu medo se não aconteceu nada? Por que que você ficou com medo se não aconteceu nada? Alguns não lhes deu medo e está bem. Alguns não ficaram com medo e está bem. Mas alguns quase se descomponem e dizem. Para que vim, Deus? Ah, mas alguns de vocês disseram. Meu Deus, por que que eu vim nessa convenção? Porque o cérebro não distingue entre o real e o imaginário. Porque o cérebro não distingue entre o real e o imaginário. Então, a tua mente já se imaginou a você parado aqui em cima. Se trasladou ao momento em que você estava aqui em cima parado. A tua mente levou já ao momento em que você estava aqui em cima parado. Enfrente de toda a gente. Enfrente de todas essas pessoas. Congelado, assim. Congelado, assim. Leu passou? Aconteceu com vocês? Por isso que aconteceu o medo. Por isso que aconteceu o medo. Vocês entenderam isso, sim? Agora, o que que acontece quando você diz. Ih, na verdade, o negócio é difícil. Agora, o que que acontece quando você fala assim. Ah, realmente o negócio é difícil. Tu cérebro que pensa. O que que o teu cérebro pensa? Que é real. Então, o negócio para você será difícil. Não, eu sou muito ruim para falar com as pessoas. Ah, eu sou muito ruim para falar com as pessoas. O que que o teu cérebro pensa? Que é real. Que é real. Por isso que é importante ter programas que nos potenciem, não que nos limitem. Por isso que é importante ter programas que nos dê potência, não que nos limitem. O que falavam Giovana ayer. O que falou Giovana ontem. O que falavam Giovana e Paco ayer. O que falaram Giovana e Paco ontem. A programação que nós temos que ter em nossa cabeça, tem que ser positiva. Porque para o nosso cérebro tudo é real. Porque para o nosso cérebro tudo é real. Então, você tem que realmente acreditar que o podes fazer. Você tem que acreditar que você pode fazer. Obrigate a creerlo. Obriga o teu cérebro a acreditar. Como seja. Obrigate a pensar que sos bueno. Como seja. Você tem que obrigar a pensar que você é bom. Obrigate a pensar que aprendes muito rápido. Obrigate a pensar que você pensa muito rápido. Que vai ir bem. Que podes solucionar os problemas. Que você pode solucionar os problemas. Porque para o teu cérebro vai ser real. Porque para o teu cérebro vai ser real. Tudo vai ser real sempre. Tudo vai ser real sempre. Então, cuidado com o que pensas. Então, cuida-se com o que tu pensas. Você entendeu isso? Vocês conseguiram entender isso? Sim. Isso é um princípio. Isso é um princípio. Ou seja, é uma base. É uma base. Vocês têm que ter isso como base. Porque eu sigo escutando pessoas que sigam falando em negativo, aunque hayan aprendido isso. Porque eu continuo escutando pessoas que falam negativo, mesmo que sabem disso. Então, gravé-se-lo. Então, vocês devem gravar. É muito importante. É muito importante. E também é um negócio de segurança. De levantar as pessoas. Elevar. De que nos vamos apalancar? Como que nós vamos nos elevar? De tudo. De tudo. De tudo o que há a nosso alrededor, nos vamos apalancar. De tudo que nós temos ao nosso redor, vamos nos alavancar. Alavancar. Bem. Bem. Do sistema educativo. Do sistema educativo. Miren. Olhem. O dia tem 24 horas. O dia tem 24 horas. Se temos que falar com pessoas uma hora, quantas pessoas podemos falar? Com quantas? Se nós temos que falar com uma pessoa no dia que tem 24 horas, quantas pessoas nós podemos atingir? 24, se não dormimos. 24 pessoas, se nós não dormimos. Agora, há áudios que duram uma hora. Mas tem áudios que duram uma hora. Se nos enviamos a um grupo de WhatsApp de 256 pessoas, se nós enviamos esse grupo de WhatsApp que tem 250 pessoas, tardamos dois minutos em falar uma hora com 256 pessoas. Tardamos dois minutos para falar com 250 pessoas nesse áudio. em educar uma hora com 256 pessoas em dois minutos. Em educar 250 pessoas em dois minutos. Se entende? Vocês entendem? Esse é o objetivo também do negócio, apalancarse. Esse é o objetivo do negócio, alavancar. Lograr resultados muito grandes com esforços pequenos. Ter resultados muito grandes com esforços pequenos. que isso não significa a lei do menor esforço. Significa lograr o maior resultado possível. Significa ter o maior resultado possível. Por isso, há que apalancarse. Por isso, você tem que alavancarse. Por isso, há que promover os eventos. Por isso, você deve promover os eventos. Hoje, vocês estão se alavancando de mim. Hoje, vocês estão se alavancando comigo. Eu estou trabalhando para vocês. Vocês trazem a equipe de vocês no evento. E eu faço o trabalho. Se apalancam. Vocês se alavancam. Isso faz com que o negócio cresça muito mais rápido. Porque o negócio tem limite. Tem limite? É infinito. O que significa? Que você vai poder crescer o quanto você quiser. Em dezembro, no meu negócio, qualificaram 25 pratas. Em agosto, como 18, 19 pratas. Em fevereiro, qualificaram 3 emeraldas. Em fevereiro, qualificaram 3 emeraldas. Um montão de platas, platinos, oros. Muitos pratas, oros, platinos. Nem sequeram os conhecimentos. Eu não os conheço. E eu somente vou 2 anos e 8 meses. E eu somente levo 2 anos e 8 meses nesse negócio. E isso não é para dizer-lhes, ui, miren que genio que sou. Ah, isso não é para vocês dizer, nossa, olha o Paulo, que genio que ele é. Isso é para que entendam que se pode ser muito grande. Isso é para que vocês entendam que o negócio pode ser feito muito grande. E se pode ser muito rápido. E pode ser feito muito rápido. Depende do que você pensa. Depende do que você pensa. Nós fizemos sem nenhum paradigma. Começamos sem ter nenhuma ideia no negócio. Ninguém nos falou quanto se tardava em qualificar a cada qualificação. Nem nos disseram quantas pessoas tinham que ter na rede. Quantas pessoas tinham um diamante por meio em uma rede. Nunca nos disseram isso. Então nós decidimos. Então nós decidimos. Como nós íamos fazer o nosso negócio. Hágan o mesmo. Façam o mesmo. Ou alguém lhes disse que não se podem imaginar algo. Ou alguém falou para vocês que vocês não podem imaginar alguma coisa. Há alguma lei no Brasil que te diga que não podes imaginar até tal ponto? Tem uma lei no Brasil que diga que vocês não podem imaginar até aquele ponto? Você pode imaginar o que você quiser. E para o seu cérebro tudo é real. Então comece a escolher. Em Brasil tem 250 milhões ou mais. Em Brasil tem 250 milhões? Aproximadamente. Se eu fosse um brasileiro. E vivia em Brasil. E vivesse aqui no Brasil. Minha referência. Minha referência. Seria que somente aqui no meu país do Brasil. Poderia ter uma rede de 2 ou 3 milhões de pessoas. Poderia ter uma rede de 2 ou 3 milhões de pessoas. Só no Brasil. Depois pensaria em Latinoamérica. Depois pensaria em toda América Latina. Ui, na Argentina tem 50 e poucos milhões de habitantes. Em Chile tem 14 milhões. Em Uruguai tem 6 milhões. Em Chile tem 14 milhões. No Uruguai tem 6 milhões. Colômbia tem 50 milhões. Colômbia tem 50 milhões. Listo. Aí diria. Tranquilamente posso ter uma rede de 10 milhões de pessoas. Então eu poderia ter uma rede de 3 milhões de pessoas. Por que não? Por que não? Essa seria a pergunta. Por que não? Essa é a pergunta. Por que não? Por que não agora? Por que não agora? Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Onde está escrito. Não podemos. A limitação só está em sua cabeça. A limitação só está dentro da sua cabeça. Não há nada lá fora que te diga que não se pode. Não tem nada lá fora que diga que você não pode. Deixem de limitar. Deixem de se limitar. Deixem de se limitar. A mim me gostaria que lhes quede tudo isso de base. Eu gostaria que vocês tomassem tudo isso de base. Porque é importante para vocês conseguirem seguir crescendo muito grande. Porque é importante para vocês conseguirem seguir crescendo muito grande. E também respeitamos o processo. E também nós respeitamos o processo. Todos venimos de processos diferentes. Todos nós viemos de processos diferentes. de famílias diferentes, de trabalhos diferentes. De questões que a cada um lhe passaram individualmente. De acontecimentos que cada um passou individualmente. Alguns entramos ao negócio com certa experiência. Outros com outra experiência. Algumas pessoas entram nesse negócio com algumas experiências. Outros entram com outras experiências. Mas o que nós compartilhamos é o preço que temos que pagar. É o preço que deve ser pago. Alguns já pagaram lá fora parte desse preço. Aprendendo em outros trabalhos. Aprendendo com outros trabalhos. Ou habendo leído mais livros. Ou lendo mais livros. Ou fazendo outras coisas diferentes. E a alguno lhe aparece o negócio. E daí aparece o negócio. E nunca fez nada. E essa pessoa nunca fez nada. Então você tem que aprender tudo aqui dentro. É um processo. Entendamos que há que atravessar esse processo. Nós devemos entender que nós temos que atravessar esse processo. Se você não solucionas um problema cá dentro. Se você não soluciona um problema dentro da sua cabeça. E te vas do negócio. E sai do negócio. O problema segue. O problema segue. E seguramente o tengas que solucionar afuera do negócio. E você com segurança vai ter que solucionar fora do negócio. Então é preferível que você solucione o negócio aqui dentro. Um amigo me contou uma história muito linda em referência ao processo. Meu amigo Nicolás. Meu amigo Nicolás. Quando era chico viu o nascimento de umas tortugas de mar na praia. Quando ele era pequeno viu o nascimento de umas tartarugas na praia. E sua primeira reação foi agarrar-las e querer levá-las ao mar. E a primeira reação dele foi pegar elas e querer levá-las até a água. Para ajudá-las. Para ajudá-las. E o tio disse não. E ele disse que se você pegá-las e levá-las até o mar. A tortuga se morre. Porque para sobrevivir no mar. Tinha que recorrer todo o caminho da praia. Aí aprende todas as coisas necessárias para depois sobrevivir no mar. Se você pegá-las e deixá-las até o mar. Se você pegá-las e leva-las diretamente no mar. Ela morre. Então olhe uma coisa. O processo. A lei do processo. Aplica em absolutamente tudo. Se aplica em tudo. Igual neste negócio. Vamos ter que aprender um monte de coisas para ter resultados. Primeiro vamos ter que ser. Primeiro nós temos que ser. Vamos ter que ter habilidades. Vamos ter que ter habilidades. E sempre vamos estar haciendo e haciendo e haciendo e haciendo. E sempre nós vamos ter que estar fazendo, fazendo, fazendo. Como diziam ayer os oradores também. Como diziam ontem os palestrantes também. Não busquem a perfeição. Não busquem a perfeição. Creo que lo decía Paco ayer. Eu acredito que Paco dizia isso ontem. Não busquem a perfeição. Não busquem a perfeição. Tira o tiro. Atira. Pega-lhe ao arco. Chuta no gol. É assim. Acá tem que seguir fazendo. É assim. Aqui você tem que seguir fazendo. Porque nunca vai estar preparado ao 100%. Porque você nunca vai estar preparado ao 100%. Para fazer algo. Para fazer alguma coisa. Você tem que fazê-lo. E te vai sair preparando à medida que o vas fazendo. E à medida que você vai fazendo, você vai se preparando. Isso é muito importante. Que aprendamos a respeitar o processo. E como eu disse a vocês hoje no começo. Tem que fazer o negócio 100% para ter resultados. O vale. O estilo de vida que te dá o negócio vale a pena. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês vão responder a vocês mesmos. Você se patrocinaria com vocês mesmos? Algunos sim. Outros não sei. Você, se tivesse a possibilidade de escolher qualquer frontal. A cualquiera de todos os que conheces dentro de Amway. A todos que você conhece dentro da Amway. Poderias elegir a Fabio e a Sheila. Você pudesse escolher o Fabio e a Sheila. Te elegirias a você. Será que eles escolheriam você? Vos te elegirias como frontal antes que qualquer diamante do negócio de Amway? Você entraria como frontal antes de qualquer negócio da Amway? Não sei. Cada um se responde. Não sei. Você se responde para vocês mesmos. Eu me elegiria como frontal. Eu sim. Eu faria como frontal. Tienen que ser o empresário que lhe gostaria de ter na rede. Vocês devem ser o empresário que gostariam que estivesse na sua rede. E obviamente... E obviamente... Obviamente é um negócio de liderança. Para mim, o liderança começa por liderar-te a você mesmo. Para mim, a liderança começa quando você se lidera a você mesmo. E isso significa coisas muito simples. Isso significa coisas muito simples. Coisas muito simples. Por exemplo... Por exemplo... Está bem ou está mal tirar um papel, tirar basura na rua? Está bem, está certo ou está errado você atirar lixo na rua? Mal. Mal. Está mal, sim ou não? Está mal, sim ou não? E então, por que o fazem? E por que vocês fazem? Para mim, o liderança é fazer o que você sabe que é correto. Todo o tempo. Para mim, a liderança é vocês fazerem o que é correto todo o tempo. E começa por essas pequenas coisas. E começa por essas pequenas coisas. A gente segue tirando basura ao piso. As pessoas continuam tirando lixo na rua. E não lhe importa. E não se importam. E sabem que está mal. E sabem que está ruim. E com essa simples ação... E com essa simples ação... Define como você é com tudo. É igual afuera que adentro do negócio. É a mesma coisa fora e dentro do negócio. Então, se você na sua vida cotidiana faz as coisas mal... Se você na sua vida cotidiana faz as coisas mal... Dentro do negócio vai ser o mesmo. Dentro do negócio você vai fazer a mesma coisa. É o que eu disse a vocês ontem. Se todos nós nos puséssemos de acordo... Se todas as pessoas do mundo colocassem-se de acordo... Nós poderíamos arrumar o mundo num dia. Se somos um montão. Se não somos muitos. É algo totalmente lógico. Então, como pretendes ter resultados na Amway... Se nem sequer faz as coisas bem na sua vida. Se você nem sequer faz as coisas bem na sua vida. Comece por aí. Comece por ali. Comece a fazer o que você sabe que está bem. Comece a fazer as coisas que você sabe que está bem. Porque é igual. Porque é igual. É um negócio vivencial. É um negócio de vivência. E os invito a que pensem... E eu convido vocês para que pensem... Uma semana para trás... Uma semana atrás... Quantas coisas... Hicieron mal sabendo... Que isso estava mal. Quantas coisas mal vocês fizeram sabendo que eram coisas que não eram boas. E vão encontrar um montão. E vão encontrar muitas. E desde aí têm que começar a melhorar. E deste ponto vocês têm que começar a melhorar. Quando eu faço algo que está mal... Quando eu faço uma coisa que não está bem... Me dou conta que está mal. Eu me dou conta que não está bem. Então, eu digo... Não, me equivoquei. Eu digo... Não, eu estou enganado. E aprendo. E aprendo. E nunca mais o repito. E nunca mais volto a fazer. Ou ao menos faço o maior esforço para não repetir. Ou pelo menos faço o maior esforço para não repetir. Então, quando eu vou fazer algo que está mal... Então, quando eu penso em fazer alguma coisa que está mal... Digo... Não, porque isso está mal. Eu falo... Não, não vou fazer porque está errado. É para cá. É para frente. Empecemos por o básico. Vamos começar pelo básico. E isso depois vai duplicar-se no negócio. Tem que ser íntegro. Tem que ser íntegro. Porque sempre vai ser a equação ser, fazer e ter. Nós temos que ser a melhor versão de nós todos os dias. Pensem nisso. Imaginem-se a vocês... Imaginem-se a vocês... Sendo a melhor versão de vocês mesmos. Construam na sua mente uma imagem disso. Como seria o seu show ideal? Como seria o seu show ideal? Valente. Valente. Como seria você o seu ideal valente? Como caminhariam? Como se vestiriam? Como você caminha? Como você se vestiria? Como tratariam a gente? Como você vai tratar as pessoas? Estariam todos os dias sonriendo? Estariam todos os dias sorrindo? Todo dia boa onda? Todo dia positivo? Como reaccionariam ante o negativo? Como que vocês vão reacionar ao negativo? Construam a imagem de vocês assim. A ideal. A que lhes encantaria ser. Aquela imagem que você gostaria de ser. E agora hagam um contraste com o de vocês de hoje. Agora façam um contraste com o de vocês de hoje. Comparem. Há diferença entre vocês e essa imagem ideal? Façam um comparativo. Tem a diferença entre essa imagem que vocês queriam ser e a imagem que vocês são agora? Tem diferenças? Qual é a ideia? Que pulem as diferenças. Que eliminem as diferenças. Que vocês devem pulir as diferenças. Eliminar as diferenças. Que se vayan convirtendo em essa imagem de eu ideal. Que vocês vão se convertendo nessa imagem de eu ideal. Esse exercício lhes serve para ver as diferenças. Esse exercício serve para vocês verem as diferenças. Se eu sou muito tímido. E te dá medo de falar na frente da gente. E eu tenho medo de falar na frente das pessoas. O melhor que você pode fazer é falar na frente das pessoas. Para sacar-te o medo. Para tirar o medo de você. Porque até que você não faça, o medo vai estar aí. Sempre vai estar o medo. Sempre o medo vai estar presente. Porque é uma ferramenta. O medo é bom. Nós temos que usar o medo ao nosso favor. Nós olhamos para atravessar uma rua. Porque nos dá medo que venga um carro e... Porque nós temos medo que venha um carro e nos atropele. Sim ou não? Sim ou não? Então é bom. Nós temos que aprender a controlar. Nós temos que controlar o nosso medo. Temos que crescer tanto que o medo fica bem pequenininho. Essa é a questão. Essa é a questão. E comecemos a operar com base no que nos gostaria. E começamos a fazer com base naquilo que nós gostaríamos. Não nas coisas que nós pensamos que podemos. Não nas coisas que nós pensamos que podemos. Você entende isso? Uma pessoa pensa que pode pouco. E gostaria de ter muito mais. Desde esse lado temos que operar. Nós temos que começar a operar desta maneira. Desde esse lado temos que trabalhar. Nessa forma nós temos que trabalhar. Por exemplo. Por exemplo. Se eu lhes digo. Se eu te digo. A que vão a calificar. A que nível vocês vão a calificar. Em estes anos. Nos anos seguintes. E alguém diz. E alguém diz. E eu vou a calificar a diamante em cinco anos. Sim, eu vou a calificar diamante em cinco anos. Perfeito. E em quanto tempo realmente você gostaria de calificar? E em dois anos? Sim, em dois anos. E bueno. Operar desde aí. Então tá. Começa desde aí. Borrar a ideia de cinco anos. Porque para o seu cérebro tudo é real. Apague a ideia de cinco anos. Porque para o seu cérebro tudo é real. Começa a operar desde o que te gostaria. E não do que pensas que podes. Começa a fazer do que gostaria. E não do que você pensa que podes fazer. Porque pensas o que pensas. Sempre vai ser real. Porque você pensa o que você pensa. Sempre vai ser real. Você entende isso? Você entende isso? E começamos a eliminar os limites. E começamos a eliminar os limites. Uma vez eu fiz um exercício com um equipe. Em onde eu lhes perguntava para eles. Quanto era ganhar muito dinheiro por mês? E eu perguntava a eles. Quanto que é para vocês ganhar muito dinheiro por mês? E o fiz com dinheiro porque se podia medir. E eu fiz isso, essa experiência, com o dinheiro porque podia ter uma medida. Então, um dos meninos falou cinco mil dólares. Um dos meninos falou cinco mil dólares. Outro disse dez mil dólares. Outro disse sete mil dólares. Outro disse sete mil dólares. E depois me tocou a mim. E depois a minha parte. Então, eu lhe digo, bueno, para mim... Eu disse, então, para mim... Muito dinheiro por mês é... Muito dinheiro por mês é... Oitenta e quatro milhões de dólares por mês. Oitenta e quatro milhões de dólares por mês. Então, esperem. Esperem. Que se acaba o tempo. Termina o tempo. Então, eu lhe digo, bueno, tomar cinco mil, tomar dez mil, tomar sete mil, tomar oitenta e quatro milhões. Eu distribuí os dinheiros. Cinco, sete, dez, oitenta e quatro milhões. Isso faz o universo. E o de cinco mil, deve haver pensado... E o de cinco mil que ganhou, pensava... Ui, por que não disse mais milhões? Ah, por que eu não falei mais milhões? E a pergunta que eu lhe disse depois... E a pergunta que eu fiz a eles depois... Foi, por que se limitaram se estávamos jogando? Por que eles se limitaram se nós estávamos apenas praticando? Esos são os limites de cada um. Esse é um limite de cada pessoa. Por que se colocam esses limites? Não tem sentido. Estávamos jogando. Poderiam haver dito qualquer coisa. Eles poderiam ter dito qualquer coisa. Então, eu digo para vocês... Por que se limitam? Por que vocês estão se limitando? Deixem de se limitar. Deixem de se limitar. Não, vou levar cento e cinquenta pessoas na convenção. E quanto realmente você gostaria de levar? E dois mil. E duas mil pessoas. E, bom, operar desde aí. Então, opere desde aí. Porque o teu cérebro não entende se é real ou imaginário. Porque o teu cérebro não entende se é real ou imaginário. É real. Ciento e cinquenta pessoas, diz a tua cabeça. Ciento e cinquenta pessoas, diz a tua cabeça. Perfeito. Me programo para alcançar cento e cinquenta pessoas e nada mais. Perfeito. Então, me programo para alcançar cento e cinquenta pessoas e nada mais. Ou menos. Ou menos. Entendam isso, amigos. Já se me acabou o tempo. Entendam isso, amigos. E algo que me impactou muito, que eu também lo comparto e lo enseño também, era o que dijo Giovanna ayer. Uma coisa que me impactou muito, é o que falou Giovanna ontem. Nós já temos todas as respostas para todas as perguntas. Nós já temos todas as respostas para todas as perguntas. O problema é que nós não queremos pensar. Nós queremos encontrar afuera, em lugar de buscar adentro. Nós queremos encontrar lá fora, em vez de procurar dentro de nós mesmos. Sempre estamos buscando afuera. Sempre estamos buscando fora. Lo que, na verdade, está dentro de nós. Então, eu convido a vocês para que comecem a pensar. A que se sentem com vocês mesmos, a pensar. A que vocês sentem-se com vocês mesmos e comecem a pensar. A questionar-se. A pensar. Estou fazendo bem as coisas. A pensar. Eu estou fazendo bem as coisas. Sejam sinceros com vocês mesmos. Sejam sinceros com vocês mesmos. O que estou fazendo hoje me acerca ou me aleja de o que quero. O que eu estou fazendo hoje me deixa mais perto ou mais longe do que eu quero. Puedo fazer o melhor. Puedo fazer o mais rápido. Eu posso fazer melhor. Eu posso fazer mais rápido. Puedo dar mais. Eu posso dar mais de mim. Puedo ajudar a mais pessoas. Eu posso ajudar mais pessoas. Pensem. Pensem. A gente não tem ganas de pensar. As pessoas têm preguiça de pensar. E buscam sempre afuera o que está dentro. E buscam lá fora o que está dentro da pessoa. Quando eu me pongo a pensar. Quando eu começo a pensar. O que eu posso perguntar para a minha linha de patrocínio. Digo. Já sei. Le vou perguntar como cerrar linhas. Vou perguntar como que eu faço para fechar as pernas. Fechar as linhas. E aí eu começo a pensar. O que a minha linha de patrocínio me responderia. Que trabalhe. Que trabalhe. Que genere vínculos. Que genere vínculos. Que me eduque. Que me eduque. Que haga los básicos. Que faça os básicos. E aí sai toda a resposta. E aí sai toda a resposta de dentro de mim. Não significa que não tenha que perguntar. Não significa que não tenho que perguntar. Se pergunto, vou ter mais informação. Se eu pergunto, vou ter mais informação. E é melhor. E é melhor. Preguntem tudo. Preguntem tudo. A lo que voy. A lo que hoje. Es que confiem en ustedes. Mas hoje confiem en ustedes. Porque las respuestas. Porque las respuestas. Están acá. Están aquí dentro. Siempre. Siempre. Ya están. Ya están. Ustedes ya tienen todo lo que necesitan. Ya saben lo que hay que hacer. Ustedes ya saben lo que hay que hacer. Hay que hacerlo. Tem que fazelo. Y nada más. Y nada más. Y el resultado va a llegar. Y el resultado va a llegar. Y para cerrar. Y para terminar. Pongan-se una meta transcendental. Coloquen-se una meta transcendental. Ayer todos los oradores hablaron de un legado. Ontem todos los palestrantes falaron de un legado. Logremos algo trascendental, amigos. Nos temos que pensar y ser transcendental. Hagamos algo enorme. Vamos fazer uma coisa gigantesca. Que esto lo dijo Rodrigo Correa y se me quedou gravado. Isso disse Rodrigo Correa y ficou gravado na minha mente. Vivamos una vida que valga la pena contar. Vamos viver uma vida que vale a pena contar. Ou seja, hagamos algo enorme. Vamos fazer algo grandíssimo. E entre todos vamos a melhorar o mundo. Que creo que esse é o objetivo. E entre tudo isso nós vamos melhorar o mundo. E esse é o objetivo. Sigamos creciendo como pessoas. E vamos a lograr impactar a miles. Vamos seguir creciendo como pessoas. E vamos ajudar a mil. A milhões. Isso depende de nós. Isso depende de nós. Sempre a decisão será sua. Espero que decidas com base no que te gustaría. Eu espero que você decida em base no que você gostaria. E que entiendas que tudo o que penses para o teu cérebro vai ser real. E quero que você entenda que tudo o que você pensa para o teu cérebro vai ser real. Eu penso que entre todos nós podemos melhorar tudo. Então amigos, esse foi o meu aporte de hoje. Então amigos, isso foi o meu ensinamento de hoje. Espero que tenham o maior dos éxitos. E nos estaremos vendo por o mundo. Eu espero que vocês tenham muito sucesso. E vamos estar nos vendo no mundo. Muito sucesso. O Instituto de Negócios Amway agradece sua atenção. Esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha.